Quem está com fome? Então, opa, fome de conhecimento. Então, se vocês trocaram um almoço para estar aqui hoje, eu realmente espero que valha a pena. Então, que vocês tenham feito uma boa decisão. Para começar, quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão para estar aqui hoje? Eu sou Lívia Fawazi, sou de uma cidade chamada Macarani. É uma pequena cidade daqui do interior do estado da Bahia. E eu tive o privilégio de vir para Salvador com 14 anos para estudar. E decidi fazer turismo, que no ano de 2000 era a profissão do futuro. E que sorte que o futuro me trouxe até aqui. Porque, se não fosse pelo turismo, eu possivelmente não estaria aqui hoje. E, em 2000, eu tive a chance de ir para a Campus Party. Porque eu decidi, eu coloquei como meta, em 2009, que eu tinha que ir para a Campus Party. Porque eu achava que aquele evento realmente podia transformar a minha vida. E foi na Campus Party que eu tive o insight de fazer design. E, em 2011, eu entrei na Faculdade de Desenho Industrial da Bahia. Eu fui a última aluna de Desenho Industrial da Uneb. Porque, depois do curso, virou design. E, hoje, eu faço mestrado na Ufiba, em Artes Visuais. E eu estudo exatamente sobre como a arte e o design estão transformando o mundo através da perspectiva da transição. Então, o que a gente está falando hoje é de um momento mágico, na verdade. Eu não sei quem está atento, quem está observando, o quanto as mudanças estão acontecendo. E, aqui, eu estou falando de um mundo de possibilidades. Não é mais um mundo dicotômico, de sim e não, de certo, de errado, de uma única resposta. Eu estou falando, na verdade, de tudo o que é possível. Então, às vezes, a gente se posiciona muito do que é, querendo a resposta certa, querendo que todo mundo pense igual, mas não. Não tem mais espaço para isso. E a gente está vivendo exatamente essa abundância. Olha o nosso entorno aqui. quantas atividades acontecendo ao mesmo tempo. E agora a gente não sabe lidar mais com essa abundância. Abundância de formação. Leia isso, ouça aquilo, assista esse filme, assista essa novela, assista esse... Fugiu a palavra agora. Os programas que tem na Netflix. Então, enfim, as séries. Obrigada. Então, hoje, tudo muito. É um verdadeiro overload de informação. E daí a gente precisa começar a ficar atento sobre as escolhas que a gente faz. Se vocês escolheram estar aqui hoje, vocês abriram mão de muitas outras coisas. E é um pouco isso que a gente fala de transição. Mas a transição que eu trago aqui para a gente falar... E vocês fiquem à vontade para não ser um monólogo. Monólogos são chatos. A gente não quer mais hoje o Salvi. A gente quer falar também. Então, se alguém quiser falar, fazer algum comentário, é só levantar a mão. Que aí a gente vai fazendo essa conversa. Então, aqui eu tenho uma foto. Alguém sabe? Alguém reconhece essa foto? De onde pode ser? Opa! Fechou. Woodstock. Woodstock foi na década de 60, em 69 especialmente. E foi um grande acontecido. E esse ano, vai fazer aniversário, na verdade, ano que vem, vão completar já 60 anos. E o Woodstock foi um verdadeiro ponto de partida para falar sobre essa transição. Aquilo ali é um marco da contracultura. De dizer não para o que o capitalismo, o consumismo e a industrialização eles trouxeram. Porque, se por um lado eles trouxeram grandes vantagens e grandes benefícios, por outro lado, eles também trouxeram grandes consequências e impactos para a natureza, para a ecologia de modo geral. Então, aqui a gente vê os primeiros movimentos na década de 60. Em 1973, um escritor chamado Ernest Schumacher, ele escreve o livro Small is Beautiful. Está muito alto? Está bom? Small is Beautiful. E aí, nesse livro, ele celebra o como é bom ser pequeno. Então, já na década de 70, a gente já tem pessoas pensando que não é preciso ser grande. A gente não quer mais ser os maiores do mundo. A gente quer ser os melhores para o mundo. E aí, inspirado nesse autor que escreveu esse livro, Ser Pequeno é Lindo, é que nasce na Inglaterra uma escola chamada Schumacher College. E aí, o Schumacher College é fundado por Satish Kumar, que é um indiano, e lá ele vai falar numa escola onde a gente fala sobre natureza, onde a gente fala sobre desenvolvimento humano e onde a gente fala também sobre economia. E é também nessa cidade, que é chamada cidade de Tótenes, que começa um movimento chamado Movimento de Transição, que é disso que estou falando aqui hoje. Um movimento que tem esse cunho, obviamente, que várias transições já se passaram pela sociedade, mas, especialmente, esse movimento, cunhado pelo Rob Hopkins, ele traz um frescor, ele traz uma oxigenação para essa transição que a gente precisa. Sair de uma sociedade que é com base, especialmente, no petróleo, para ir para uma sociedade que é resiliente, que independe do petróleo. Tudo que a gente está vendo aqui ao nosso redor, vamos imaginar que 90% tenha sido originado, de alguma maneira, no começo, no meio ou no fim da cadeia produtiva do petróleo. Então, o movimento de transição é um movimento que vai fazer essa reflexão, da gente fazer as comunidades autossuficientes, numa dimensão local, e que a gente independa, principalmente, de grandes deslocamentos. Então, quando eu faço um navio sair da China para vir para o Brasil para entregar aquelas coisas que vocês todos compram na OLX, a gente não só está movimentando uma economia desonesta e injusta, tanto para a China quanto para nós, como a gente também está fazendo com que esses transportes poluam o meio ambiente. Então, o Rob Hopkins vai falar exatamente desse movimento de transição, da gente construir uma nova sociedade que é possível. Então, não estou falando mais de uma coisa assim, a utopia, a gente vai viver paz e amor, os new hippies. Não, a gente está falando realmente de trabalho para construir um novo modelo de sociedade. E é justamente para evitar notícias como essas. A NASA prevê o colapso precipitado da civilização humana. Guerra por comida e água está próxima, alerta o Banco Mundial. A humanidade passa a viver a crédito desde o dia 8 de agosto. Isso foi no ano passado, porque, nesse ano, a gente passou a viver a crédito a partir do dia 2 de agosto. Isso significa que tudo que a gente consome não tem condições de se regenerar em um ano. Então, o que a gente está consumindo hoje é para a gente pagar no futuro. E, para o Banco Mundial, são necessários três planetas para manter o atual estilo de vida da humanidade, que está deslumbrada com o consumo. A humanidade que está deslumbrada com o ter. Mas, como a gente não vive mais no mundo dicotômico, de sim, de não, tudo está coexistindo. Tem quem esteja deslumbrado, tem quem esteja construindo um novo mundo, tem que não ter como ficar deslumbrado e consumir, porque não tem como consumir. Tem gente passando fome. Então, aqui, qual é o zeitgeist? Tem uma frase do Gandhi que mexe muito comigo, porque ele diz que o planeta tem condição de alimentar a todos, de dar uma boa condição de vida para todos, mas não com a ganância de alguns. Então, a gente precisa mudar esse modelo mental. A gente precisa transformar isso. E essa transformação é a transformação do que eu saio, de um pensamento egocentrado, um movimento pirâmide. O homem é o topo da cadeia. Existe uma cadeia, existe uma pirâmide, e é o homem, não é a mulher, não é o indivíduo. É o homem, era assim que foi visto durante muito tempo, ele está no topo da cadeia. E isso é muito egóico, é muito narcisistas, assim como as selfies exacerbadas. É muito narcisismo. Então, a gente sai dessa postura egóica e a gente vai para uma postura ecocentrada. Tudo interage, tudo se conecta. A borboleta que bate lá no Japão influencia no clima daqui do Brasil. Então, quando a gente passa a perceber que não existe nós, nenhum outro, que somos uno, que somos parte de um todo, a gente muda a nossa forma de pensar, muda a nossa forma de agir e de interagir com as pessoas. Que zeitgeist é esse? Ele está falando que tem um documentário, na verdade, que são feito em duas edições, o Zeitgeist I e o Zeitgeist II, mas que a proposta que eles colocam no filme não é exatamente possível. Mas, como eu te falei, não tem só uma resposta. Eles devem ter experimentado, em algum lugar, aquilo que eles propõem ter certo. Talvez, se a gente pegar aquilo ali e colocar a goela abaixo para a nossa cultura, talvez não funcione. Então, quando a gente vê as coisas, a gente tem que observar o quanto elas realmente dizem respeito a gente. Será que eu tenho que pegar exatamente essa fórmula e colocar aqui de qualquer jeito? Vou falar até um pouco sobre isso. Mas, obrigada. Então, o Zeitgeist, que a gente percebe, é a questão do propósito. Quantos jovens hoje querem ser movidos por propósito? Eles estão com a conscientização... jovens de todas as idades, porque os 30 são os novos 20, os 40 são os novos 30, os 50 são os novos 40, e por aí a gente não vai envelhecer mais nunca. Mas essa questão do propósito hoje é muito forte. As empresas hoje querem ter um propósito. Então, não quero só vender. Eu quero fazer alguma coisa que eu venda, mas que seja importante para alguém e que resolva a vida de alguém. E isso está sendo um dos grandes problemas, porque, conforme a gente vive em abundância, na época dos nossos pais, talvez não dos pais de vocês, na época dos avós de vocês, só existiam cinco profissões. Direito, medicina, engenharia, pedagogia e concurso público. Hoje, a gente tem dificuldade de escolher o que a gente quer ser, porque são muitas possibilidades e novas possibilidades surgem. Então, não é só mais com isso que as pessoas querem se preocupar. Elas querem se preocupar também com ter um propósito de vida. O pensamento. Agora, a gente começa a pensar realmente de forma coletiva. Aos troncos e barrancos, confesso, que nem tudo que se diz coletivo, compartilhado, está dando o certo, funcionando, as pessoas estão entendendo muito bem. Mas isso é um começo. A gente já está despertando para entender que não adianta mais eu ter uma bicicleta se eu posso compartilhar uma bicicleta. Eu não preciso mais ter coisas. Eu preciso ter acesso a essas coisas. Para quem não conhece, aqui em Salvador tem uma casa chamada Nossa Casa Colaborativa. Ela fica no Rio Vermelho. E ela criou um projeto chamado Bibliotreco, onde eles reuniram, desde furadeira, ferro, tudo o que vocês imaginarem de utensílios, eles criaram essa biblioteca. E aí as pessoas podem ir lá pegar emprestado, assim como podem levar também coisas e deixar lá. Então, quando a gente começa a falar sobre essa mudança de pensamento, eu também mudo a forma como eu consumo. Eu não preciso mais ter uma furadeira em casa para um dia furar aquela parede cheia de quadros que eu tanto quero. Eu posso compartilhar esse objeto. Desescolarizar. Homeschooling e unschooling. O homeschooling é a educação que alguns pais estão fazendo com seus filhos dentro de suas casas. As crianças não estão indo mais para a escola. E desescolarizar é aprendizagem livre. Eu acordo hoje e estou com a vontade de estudar a idade média. Eu vou estudar a idade média hoje em casa. Agora, pense nós que se eu estudar 14 anos sobre qualquer assunto, eu não vou ser experte? Imagina, 14 anos estudando sobre qualquer coisa. Mas as crianças, hoje, elas ficam durante 14 anos sendo ensinadas o que querem ensinar para elas, não o que elas decidem aprender. E aí a gente fica achando engraçadinho quando a gente vê vídeos de mães, mães, pais, familiares expondo crianças pequenas na internet enquanto elas estão chorando dizendo que não querem ir para a escola. E a gente acha engraçadinho porque engraçadinho vê a criança chorando e dizendo que não quer ir para a escola. Então, a possibilidade hoje de a gente aprender, de ter conhecimento, é muito grande. E aqui, mais uma vez, a abundância é o cuidado. O que eu vou estudar e o que eu não vou estudar. Em relação à própria que você falou, em relação a estudar o que você quer, muitas das vezes as pessoas têm a vontade de aprender aquilo a partir do momento que ela experimenta. Por isso que eu acredito que, mesmo que a escola, de alguma forma, passe muita coisa e ao mesmo tempo do que eles querem passar, de uma forma mais simplificada, eles estão experimentando para gostar de algo. Obrigada. Uma ótima forma de ver. E aí a gente volta para a dicotomia. A escola não é ruim. A escola não é má. A escola pode ser boa. cada um precisa escolher. Então, a criança precisa ter a chance de dizer que ela não quer ir e não ir. E os pais precisam ter a chance de dizer que está tudo bem se ela não quiser ir, porque eles têm infraestrutura e condições para isso. O que não pode são as escolas virarem berçário de jovens e de crianças. Então, aqui a reflexão que eu trago sobre desescolarização é tanto dar autonomia para a criança, dar escolha para a criança, quanto também aos pais, que hoje podem ter a sorte de criar seus filhos em casa. No caso do homeschooling, existem grupos que se conectam e eles desenvolvem um tipo de metodologia para aquelas crianças. Então, eles têm uma agenda de atividades e é o que é emergir da criança. Então, eu tenho uma amiga que faz homeschooling com o filho dela e o filho dela gosta de mecatrônica. A partir do que ele vai demandando, ela vai disponibilizando coisas para ele que estão relacionadas ao interesse dele. Mas cada família vai criar o seu mecanismo, o seu método de lidar com o seu filho. A gente pode conversar disso, talvez. Quando eu terminar, a gente fala mais. Eu falo mais sobre isso, se alguém se interessar também por desescolarização. Mas é muito boa as suas reflexões. Mas eles têm todo um mecanismo e uma metodologia. O de desescolarizar não tem. Não tem nada. É a liberdade pura. A criança aprende se quiser. Ela vai se ela quiser. Ela escolhe. As experiências. O pós-consumo, o acesso versus posse, o ser e ter. Então, hoje, a gente não quer mais só ir a um restaurante. A gente quer um restaurante, a gente quer sentir o cheiro, a gente quer conversar com um método e a gente quer ter um tipo de coisa que a gente fala, nossa, gente, aquele restaurante foi muito bom. Até mesmo nas próprias escolas. Nossa, aquela escola é muito boa. Eu tive uma experiência excelente lá. Nossa, a Nubank. Quem aqui tem Nubank? Meu ainda vai chegar. Quem aqui tem boas experiências com Nubank? Massa. Vai desde o atendimento, a agilidade, a forma cortês com que eles falam. Então, a gente está falando aqui também de design de serviços. Olha só que a gente vai passando do design em diversas esferas. Então, a gente começa a criar produtos e serviços que tragam um valor agregado para a experiência. E aqui a gente também passa a deixar de querer consumir demais. A gente está indo para uma sociedade que é pelo pós-consumo. O movimento maker, o do it yourself, a bricolagem, na Índia, tem uma expressão chamada jugad, que é a inovação. É a inovação que aqui para a gente seria mais ou menos como gambiarra. Então, eu consigo resolver coisas com que eu tenho de acesso. E aí eu consigo inovar. Mas eu preciso estar atento ao fato de existir aquele problema que eu posso ir lá fazer. Aqui na Campus Party, tem vários espaços onde os jovens estão, nesse exato momento, criando coisas. Eles mesmos, metendo a mão na massa e fazendo a mudança. A questão de pensar a local. A gente tem acesso, nesse momento, se eu entrar na internet, ao que está acontecendo na Índia, na China, no Japão, em todos os países. Eu tenho acesso a todas as informações que eu precisar e que eu quiser agora. Mas, no fundo, o que eu quero? Eu quero fazer uma ação aqui em Salvador. Eu não quero resolver o problema que está lá na África. Eu não quero resolver o problema. Não que eu não deseje que eles sejam resolvidos. Eu profundamente desejo que os problemas da África sejam resolvidos. Mas, nesse momento, eu estou aqui em Salvador. Eu estou em um palco e eu espero que, de alguma medida, eu esteja fazendo uma transformação aqui nesse momento. Então, a gente viaja o mundo pelo computador, mas a gente precisa fazer um impacto em algum lugar. Reconomy. Reconomy. A gente está vivendo uma transformação na economia. Nem tudo é sobre dinheiro. Então, a gente tem a gift economy, economia compartilhada, economia colaborativa, economia criativa, economia circular, economia solidária, que, diga-se de passagem, o Brasil é o grande berço da economia solidária. Então, a gente tem aqui grandes cases, como o caso do CESOL, aqui em Salvador, que eles operam uma rede de artesanato a partir da economia solidária. E isso transforma a vida das artesãs e dos artesãos. A questão da empatia. A empatia é uma palavra da moda. E é bom quando as coisas de moda são positivas. Se elas vão passar ou não, não tenho certeza. Mas que seria uma moda que seria muito bom se fosse o que eles chamam de moda atemporal. Todo tempo a gente poderia praticar isso. E a empatia é eu perceber que eu tenho falhas, que o outro tem falhas, que eu tenho emoções, o outro tem emoções. E, principalmente, tem uma frase que fala assim, ah, não faça com o outro o que não gostaria que fizesse com você. Eu não penso nisso, não. Eu faço com o outro o que eu observo que o outro desejaria que eu fizesse com ele. E alguma coisa que não fosse para magoar ou ferir. Porque eu posso querer acordar de manhã com um volume de, sei lá, 300 decibéis. Mas se eu estiver recebendo uma visita do interior na minha casa, e aí eu vou acordar de manhã nesse barulho se a pessoa estiver dormindo? Empatia é perceber, poxa, a pessoa está dormindo, mas todo dia, religiosamente, eu ligo o meu som nesses 300 decibéis, mas, especialmente, nesse dia eu não vou ligar. Porque eu não sei se essa pessoa gosta de acordar com esse barulho alto ou não. Então, se fosse o inverso, eu adoraria acordar com música alta. Mas empatia é isso. não é eu fazer com o outro o que eu faria comigo. Não. É eu perceber o outro. É eu estar atenta, olhar nos olhos e perceber se ele está prestando atenção ou não. Se ele está compreendendo ou não, se ele está se importando ou não. A questão da ecologia. O Ernest Ghosh, alguém já ouviu falar? Ernest Ghosh? Ernest Ghosh é um suíço que mora no Brasil desde a década de 80. Ele chegou para morar no sul da Bahia, onde a vassoura de bruxa havia devastado toda a região. E ele hoje chegou nessa região, hoje ele tem uma floresta que ele criou nesses últimos 30 anos. O cara criou uma floresta a partir de uma técnica chamada agroecologia. E, se eu pudesse dar um conselho para vocês, eu diria, se vocês não sabem plantar, aprendam. Porque eu acho que saber plantar e saber fazer sua própria comida vai ser uma das grandes características que a gente vai precisar, talvez, num futuro bem próximo. E essa técnica de agroecologia é linda, é bela, porque não é monocultura, ele consegue cultivar todos os tipos de plantações e ele só vai alternando e utilizando a própria vegetação para fazer o adub, digamos assim. E bebe na permacultura e a questão do veganismo. A questão do veganismo não está ligada a você não come carne. Não, a questão do veganismo está ligada a eu me importo com os animais. Eu me importo que os animais sofram para morrer, para serem alimentados. então o veganismo junto com a agroecologia, a permacultura, a gente entender isso como um universo ecocentrado, ele faz todo sentido. E, por fim, o movimento slow. Hoje, por sorte, eu estou falando até mais tranquila. Estou indo mesmo nesse movimento. Porque a nossa tendência é fazer dez coisas ao mesmo tempo, é atender telefone, é escrever e-mail, é falar no WhatsApp. Então, a gente acaba sendo multitarefas, mas isso não significa que isso tem qualidade. Então, o movimento slow, ele vai dizer para você, fique atento, esteja onde você está, a cabeça nem no passado e a cabeça nem no futuro. É o que eles chamam de atenção plena ou mindfulness. Quem já ouviu, aqui em Salvador tem vários movimentos mindfulness. E essa capacidade de a gente estar aqui vai evitar a depressão, a ansiedade e o estresse. No momento que a gente está aqui, atualizando o passado e projetando o futuro, all the time, todo o tempo, todo o tempo, o tempo todo, a gente não tem qualidade de vida e as nossas emoções não estão se equilibrando. E o que o design tem a ver com tudo isso? Hoje, o design tem tudo a ver com tudo isso. O design surge, a primeira escola que você tem notícias é de 1919, é a Bauhaus e é na Alemanha e ela surge no cenário de guerras. Então, o design surge para suprir uma necessidade, uma demanda daquela época, daquele período, daquele zeitgeist. E aí, a gente vem, junto com a década de 60 e 70, junto com os movimentos ambientalistas, também, alguns designers já falando sobre design sustentável. o que ocorre é que, quando surgiu o design, não tinha uma preocupação circular, não tinha uma preocupação do cradle to cradle, o design de berço a berço. Então, eu não me importava de onde o material estava indo, tampouco me importava para onde o material, de onde o material estava vindo, tanto para onde o material estava indo. Então, o que importava realmente era produzir, produzir e produzir para que as pessoas consumissem, consumissem, consumissem. E aí, depois, a gente começa a falar sobre design sustentável. E aqui, eu acho que o Tim Brau, que é da Ideal, que é uma hoje grande empresa de inovação, ele fez toda a diferença para a humanidade no momento que ele difunde o design thinking, que é o pensar design. Então, a gente sai do design de interior, de moda, de produto e gráfico e a gente vai para o pensar design. Pensar design de forma estratégica, pensar design de interface e design de serviço. Design de sobrancelha não é design. É só... É, design é só nomenclaturas. Mas o design, enquanto atividade projetual, que a gente fala aqui, é exatamente a se pensar e se projetar. E tanto eu posso projetar uma peça gráfica, como eu posso projetar um serviço, como eu posso projetar um produto. E aí, aqui eu trago os exemplos de como o design está sendo usado para esse movimento de transição. Aqui, em Bangladesh, o eco-cooler. Se vocês quiserem experimentar, façam, sopre em sua mão, primeiro com a boca aberta e depois com a boca fechada. Essa simples técnica foi utilizada nesse raciocínio de fazer-se ar-condicionado com garrafas pets e furos. Pense em Bangladesh, uma cidade que tem um super calor. Então, essa forma fácil aqui, você coloca nas casas de pessoas que não têm condições de comprar um ar-condicionado e isso refrigera, porque o ar entra quente e sai frio. Esse eco-cooler. Aqui, a Banfusion, que é uma empresa americana, eles fazem tijolos de plástico. Gente, plástico, a gente vai ficar para a eternidade aqui e os plásticos vão permanecer. Então, essa empresa, eles arrecadam plástico e fazem tijolos. A mochila solar, na África. As crianças lá, elas utilizam essa mochila e aí, a mochila capta energia e no final do dia, elas podem utilizar aquela energia dentro de casa para estudar. Isso faz toda a diferença. Design for Change. Design for Change, eu tenho um carinho por esse projeto. Ele é de uma indiana e aqui em Salvador tem mais de 100 escolas que participam dessa iniciativa que aqui no Brasil se chama Criativos da Escola. E eles disponibilizaram toda a metodologia de design thinking para que essas crianças tenham acesso e elas mesmas decidam resolver problemas no seu entorno, da sua comunidade ou da sua escola. Eu estou falando de mais de 100 escolas em Salvador que estão debruçadas sobre uma metodologia de design para transformar suas realidades. isso é muito significativo. Aqui é a Ocean's Hole, uma designer que viajou para o Quênia e viu a quantidade absurda de chinelos na praia. É uma coisa monstruosa. E aí, o que ela resolveu é catar esses chinelos e começar a fazer produtos. Basicamente, são bonecos, como vocês estão vendo aqui, a partir desses chinelos. E o que ela faz de mais linda ainda é porque ela envolve a comunidade em todo o processo. Então, não é uma coisa que ela chegou lá e fez sozinha ou levou a equipe dela. Ela envolveu a comunidade dentro do processo. Aqui, a original Overpacking, que é o primeiro supermercado, é na Alemanha. Tudo bem que lá eles têm muita infraestrutura para isso. é o primeiro mercado sem embalagens. Então, eles desenvolveram, eles projetaram um espaço inteirinho junto com os recipientes e aí os alimentos vão lá dentro. As pessoas, elas precisam levar suas embalagens para poder dispensar o alimento nas suas embalagens e poder levar para casa. Aqui, a Urban Mater, que é uma empresa americana. Eles chegaram em vários bairros de Nova Iorque que tinham muito conflito e eles instalaram painéis luminosos e musicais. Esses painéis simplesmente reduziram a violência que tinha naquela localidade. Aqui, a Think Blue, que é um processo de upcycling. Diferente da reciclagem, quando a gente faz a reciclagem de um material, se gasta muita energia para poder reutilizar aquele material. Então, quando a gente olha para as empresas e vê que elas fazem reciclagem, não necessariamente elas estão fazendo bem para o mundo, porque o processo de reciclagem pode gastar muito mais energia, pode envolver muito mais recursos do que o próprio uso do produto em si. E, no caso do upcycling, na verdade, o produto deve ser utilizado de modo que se crie um valor, mas sem que se gaste mais investimento para o uso dele. E aqui, essa empresa faz isso com calças jeans. Sendo que o jeans, às vezes, a gente descarta o jeans, mas o jeans tem uma durabilidade absurda. Então, para onde vai tudo isso? Para onde vai todo o lixo? Aqui é um escritório chamado Zebu, mídias sustentáveis, e eles desenvolveram a tinta orgânica. Todo o trabalho de design que eles desenvolvem junto com os clientes também são sustentáveis. eles, juntamente com o escritório Shoot the Sheet em Curitiba, eles desenvolveram um projeto muito bacana, que é uma espécie de mini jardim para humanizar espaços e trazer mais essa área verde para dentro das ruas. Então, as pessoas podem sentar nesse mini jardim até recarregar seus celulares. Então, exatamente assim encontrar o caminho do meio. O aplicativo tem açúcar. Alguém aqui? Todo mundo já conhecia? Não? Algumas pessoas... Então, tem açúcar, um aplicativo muito interessante que é para que as pessoas possam compartilhar objetos. Então, eu preciso de uma batedeira. Poxa, estou com vontade aqui, agora não tenho. Eu vou no aplicativo e vejo quem no meu entorno pode ter uma batedeira para me emprestar. Óbvio que essa transição passa pela mudança de pensamento, porque, infelizmente, a nossa cultura é uma cultura meio predatória e ofensiva. Às vezes, a gente não quer emprestar porque o objeto vai voltar quebrado, a pessoa não vai se responsabilizar ou a gente pode ficar inseguro porque, na verdade, o vizinho que o aplicativo sugeriu pode ser uma pessoa que vai machucar a gente. Mas, são sementes que estão sendo plantadas para que a transformação de fato aconteça. Se a gente não fizer nenhuma ação em relação a isso, a transformação não vai acontecer nunca. E, para a gente resolver um problema complexo, a gente precisa começar de uma coisa pequena. A gente precisa pegar o problema complexo e colocá-lo em um tamanho menor. E, aí, a gente vai aumentando. Se a gente for resolver o problema complexo em uma tacada só, não vai funcionar. O Believe, que é uma plataforma que é de uma menina que é daqui de Salvador até, hoje ela não mora mais aqui, mas, como eu falei, nem tudo é sobre dinheiro. Então, essa plataforma, as pessoas podem trocar tempo. eu quero uma aula de culinária e eu sei dar aula de piano. Eu vou lá e disponibilizo minha aula de piano e tento dar match com alguém que queira fazer essa troca. E, aqui, por fim, um dos primeiros projetos que me despertaram a atenção e eu tenho um carinho enorme por ele, é chamado Candy Project, que foi um designer que estava terminando a faculdade. E, aí, ele pegou as embalagens de um garoto que vendia nas sinaleiras e ele só fez modificar as embalagens e a mudança nas embalagens fez toda a diferença. Então, ali tem gastei uma fortuna imprimindo colorido e você não vai comprar uma balinha? Venda essas balas, pois não posso vender minha sogra. E, ali, eu não estou conseguindo ver também. Mas, enfim, esse projeto foi o projeto que me veio o start de pensar. É, sim, possível fazer mudanças com pequenas coisas, porque a gente fica pensando que tem que ser grande, tem que pensar megalomaníaco, tem que pensar aquela coisa não, só vale se for, se tiver um milhão de views. Não, gente, pode ter cinco pessoas aqui, está ótimo. O que importa é a qualidade, é o impacto, é o significado. E a gente está falando de quê? O que é que toda essa história aqui a gente observa? A gente observa, de fato, a liderança criativa, essa capacidade de pensar, de projetar. e aqui a gente tem que fazer isso, é imergir na nossa problemática, na nossa questão, na nossa realidade. Não adianta pegar a metodologia que deu certo lá na Inglaterra e implementar a água abaixo aqui. Não, ela não vai funcionar. Eu tenho que adaptar essa metodologia. Eu tenho que observar o que as nossas ferramentas, o que as nossas metodologias unidas a outros conhecimentos, eles possam trazer de positivo. A capacidade criativa, as possibilidades são infinitas, o pensamento é infinito, então eu posso pensar em mil e uma soluções. Algumas coisas a gente não domina, mas, de modo geral, o pensamento está livre. Então, a capacidade criativa de pensar soluções é infinita. O engajamento. Não viemos deste mundo a passeio. Não se enganem. Se vocês ainda estão passeando por aí afora, fiquem atentos. Um dia pode passar tão pertinho que você fala, nossa, senti aqui. o caminho do meio. Eu vou me entreter, mas eu também vou ser responsável pelas coisas que estão acontecendo. A competência coletiva, liderança, é coletiva. Uma hora eu estou aqui na frente, outra hora eu estou lá sentada, e aí a gente vai alternando, e a gente vai dialogando, criando. essa coisa é egoica, as vaidades, elas precisam ser vencidas. As pessoas que são movidas pelos egos e pelas vaidades, elas não vão ter espaço no futuro, porque o mundo é de união. O mundo é de perceber que não existe ninguém melhor do que ninguém. Não existe ninguém que saiba mais do que ninguém. E a liderança criativa, quem está fazendo resultado, quem está dando certo, ela pensa dessa forma. o que eu posso ouvir da minha comunidade que eu posso transformar junto com ela? É junto. Não é mais eu e o outro, somos nós. E hackear o sistema. Essa é a mensagem que eu deixo. Hackear o sistema, ocupar os espaços. Algumas variáveis a gente não controla. Então, nossa, como é que eu vou mudar isso? Depende daquilo, depende daquilo outro, e daquilo, e daquilo. Mas, gente, hackeie, vai lá, esteja lá, vai devagarzinho. Agora, não deixe de ser você, se é para hackear o sistema, é para hackear o sistema sendo você. Porque, se for entrar no sistema para agir igual ao sistema, isso não é hackear, isso aí é uma outra coisa. E, por fim, a direção é mais importante que a velocidade. Se a gente não sabe para onde a gente está indo, a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente vai ficar à deriva, só contemplando. That's all. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Dúvidas? Questões? Ameaças? Estamos bem? De novo, sobre os zeitgeists. O que você fala sobre eles, no caso? Sobre essa... Zeitgeist é uma expressão alemã. Ela significa a atmosfera do tempo. Então, quando eu trouxe o zeitgeist aqui, era justamente para a gente perceber o que está no ar. Que são aqueles dez elementos que eu trouxe aqui. E tem muitos outros. Para mim, aqueles dez são os mais significativos. Então, o zeitgeist, a gente perceber que a coisa está impermanente demais. Que as coisas estão em transição, mas elas estão em transição de uma forma mais sólida, de uma forma mais consistente e buscando um caminho mais assertivo, mais virtuoso. óbvio que nem todo mundo está vivendo. Cada um está vivendo um momento diferente. Mas eu faço esse recorte desse momento, desse grupo especial de pessoas que estão com o olhar positivo. Elas estão com o olhar muito deslumbrados com tudo que a gente pode fazer de benefício para o mundo e de benefício para a gente também, para a gente poder viver bem. O volume de informações é um avalanche. a gente não tem como dominar tudo. A gente tem que reconhecer nossa insignificância. Então, o que ficou de fora não foi porque eu quis deixar de fora. É porque, humanamente, eu não tenho capacidade de observar tudo o que está acontecendo. Então, dentro do universo que eu conseguir observar, eu trago isso como significado para mim. Mas o volume de informação atropela. Não tem como a gente lidar com tudo e saber de tudo e ler todos os livros e ver todos os filmes e os seriados. é isso. Mais alguém? Não? Alguém? Libby, parabéns, viu, pela palestra maravilhosa. O gancho da sua finalização, né, é importante na velocidade, mas sim na direção. A questão do caminho. Eu lembrei do gato de Alice, né, que ela fala, tenho pressa, tenho pressa, tenho pressa. Para onde você quer ir, Alice? Então, qualquer lugar serve, né? Depois não pode reclamar das consequências. Eu acho incrível como você falou, que não adianta a gente se preocupar com o macro sem lidar com o pequeno. O pequeno é importante, o pequeno é assertivo. E como isso se ligou com a palestra anterior, que eu não sei se vocês estavam presentes, em relação ao YouTube e as mídias sociais. E como essa questão do micro, por exemplo, que o pessoal estava falando das métricas e dos números, das métricas de vaidade, como isso pode ser prejudicial. Mas a gente pensa, gente, coisas de milhões, o que é que tem a ver com a minha vida? Mas é no micro, né? Eu tenho essa consciência no meu dia a dia, que isso vai influenciar no meio onde eu estou e nas redes sociais que fazem tão parte da nossa vida, né? E outra coisa também que eu estava aqui pensando em relação à empatia, parece também coisa assim, ah, nada a ver, mas isso também influencia no nosso trabalho e nos nossos estudos e quando a gente se relaciona com as pessoas. Estava no consultório médico, aí tinha uma senhorinha que estava com muito frio e tinha uma moça que estava com a roupinha assim, verão 2018, né? E a vovózinha ficou super incomodada que a moça estava com pouca roupa e ela estava se tremendo de frio. E como faltou essa empatia? Porque ela não deixou a moça em paz. Está frio, né? Você não está sentindo frio, não? Ah, eu sei como é que você está aguentando. E a moça calada, ela ficou uns 30 minutos falando do frio que só ela estava sentindo, mas ela não se tocou que aquela é a realidade dela, né? Então, o que isso tem a ver com o meu dia a dia? Então, esse perceber o mundo, né, que não é necessariamente como eu gostaria que a pessoa se sentisse, mas como ela precisa. somos todos iguais e somos todos diferentes. A gente precisa se perceber nisso e se respeitar. Bom, termino aqui o nosso tempo. Agradeço a todos que ficaram até agora, que abriram mão do seu almoço e eu realmente desejo que tenha valido a pena. Obrigada. Obrigada.